Tá rolando um papo de revezar ali, né, o espaço no quarto, pra ir alguém lá pro quarto gnomo, porque tá sobrando uma cama lá, e a Isabelle se propôs até a dormir no chão, aí do quarto magia mesmo, né, pra conseguir ter espaço e dormir no meio, e a Vanessa tá se recusando a dar a coberta dela ali, né, pra Isabelle, porque diz ela que não consegue ver Isabelle dormindo no chão. Então, tá rolando essa parada, a Vanessa tinha comentado sobre isso, né, falando que tem uma cama no gnomo, e que assim, tá falando que foi desconfortável, que ontem ela não conseguiu dormir, não tem sentido, ela diz, né, dormir apertada, sendo que a gente tem uma cama sobrando, aí depois ela fala que entende o apego que tem pelo quarto e tudo mais, mas, e continua dizendo que não faz sentido, né, que se todo mundo fazer um revezamento de seis em seis dias, cada um vai dormir na cama que está sobrando lá embaixo, entende? Então, essa é a ideia da Vanessa Camargo. A Isabelle falou que dorme no chão, que não tem problema, que ela fica no chão de boaça, só que aí precisa, né, da coxa ali, como a Vanessa tava falando, né, que não vai ceder por não querer ver a Isabelle dormindo no chão, né, sendo que é uma decisão da Isa por querer permanecer naquele quarto, né. A Vanessa tá fazendo de tudo pro Davi sair dali, e o Davi até comentou, falou, não, então eu vou lá pra baixo, vocês ficam com a cama, e a Isabelle não o deixou, tá? Então, assim, chega a ser deprimente essa tentativa da Vanessa Camargo, porque não vai funcionar, porque nem a Isabelle vai deixar isso acontecer, né. A própria Isabelle tá dando um jeito que é pra que isso não aconteça, porque o Davi não saia do quarto.